E aí, pessoal, tudo certo, tudo beleza? Galera, é o seguinte, no vídeo de hoje, eu, o GK e o NASA, a gente fez entregas de caminhões, beleza? Com os caminhões aí no Driver Jobs. Então já deixa o seu like, se inscreva e bora pro vídeo. Bom, estamos aqui no mapa do Paraná. Esse daqui é o mapa que a gente não... É... Digamos que a gente não jogou ainda, né? A gente perdeu uma atualização aí. Rumo Bela Vista. Bora, família? Vambora, vai lá, NASA. NASA primeiro ali já. Vou pegar, ó. Sincronização tá boa. Eu acho que vai render esse update aqui em Brasil. Calma aí, Igor. Foi mal, Matinho. Eles estão... Tá freando ali, ó. Beleza. Ó, Bela Vista, hein, NASA. Pega pra Bela Vista. Pô, o caminhão aí dentro, fi. Tá carregando aqui, tá carregando. Nossa, galera. Nossa. Mano, vamos ver se vai, ó. Mano, eu tô com um baluzão aqui, fi. Vai bater ali. Aí. É o sem paciência, né? Tem que ficar buzinando, né? Ah, demora muito, fi. Sem paciência. Nesse update aqui, cara, dá pra você arquear... Acho que não foi. Tem um pouquinho mais pra frente, será? Dá pra você arquear a carreta, mano. Isso daqui é muito da hora, véi. Aí, ó. Esperando vocês aqui. Mais novo? Pode puxar aí que vocês têm GPS, né? Vambora. Bora mais de mão, ó. Sai patinando ali. Vai, caminhão. Solta-se e faz de mão, moço. Aí. Ó, sem briga no trânsito, hein, ó. Esses dois aí, galera. Na hora que junta, fi, fica um fechando o outro. É um tentando... Eu acho que é um tentando roubar a carga do outro, cara. Não é possível. De nada, fi. O que é o caminhão do correio ali, aquele amarelo? Caminhão do correio? Beleza, cara. Não é do correio, não. É do Sedex, cara. Pelo amor... É do... É do... É do Sedex, machine. É, fi. Ô, louco. Você deveria ter colocado o baúzinho igual o meu aqui, fi. Baú todo amarelo, ó. Ah, levando arroz. Eu tô levando arroz de cozinha, mano. Ah, e o meu aqui é produtos enlatados, ó. Ah, beleza. Dá pra fazer o almoço. A vida da hora, véi. Mano, vocês viram que tem várias entradas aqui, tipo, pra chácaras, ó. Olha que louco. Eu vi ali, eu passei tão rápido. Cipar deve ser local pra pegar trabalho também. É tipo chácara mesmo, ó. O sítio. É cidade do interior, né? Pois é. Mano, curtinho, véi. Por enquanto tá tudo certo aqui. Deixa eu ativar minha HUD aqui. Deixa eu ver como é que vai ser o caminho. Tá, saída, a gente vai ter um pouco de reta. Tem uma placa ali, respeite a vida. É, então, isso daí é... Eu acho que é uma indireta, né? Pois é. Será que não é uma indireta pra vocês aí? Hã? Pra vocês. Olha o NASA ali. É, fi. É fora. Olha o NASA ali, Daniel. Pô, mas pelo que eu vi... É, machinho. Eu acho que essa é a rota até Bela Vista, talvez... Que que é isso, cara? Ó, eu tô passando aqui civilizadamente, hein. Não, não. Não, cheira. Ah, coisa, pronto. Ah, pronto, né? Adivinha o que que aconteceu? Acidente de trânsito. Ô, machinho. Ô, machinho. O cara fechou ali. O caminhão não sobe agora. Ô, tem que sair de lado, NASA. Tem que sair de lado, fi. Eu vim com velocidade. Ó, o caminhãozinho. Tá pesado o caminhão dele, machinho. Aí, ó. Subiu ali. Ó, vou jogar na direitosa aqui, ó. Que isso, NASA? Meu Deus, esse cara vai me enxergar, velho. Esse cara não é muito grande, eu não tô nem chegando. Eu tô... Eu tô... Tem alguma coisa acontecendo aqui. Como assim? Alguma coisa acontecendo aí, fi? Tem que parar num posto próximo. Tá piscando reserva ali. Nossa, tá piscando ali também, velho. Tá piscando reserva. Cara, eu acho que nós perdemos o NASA. Não, não. Tô chegando, tô chegando. O NASA tá vivo, ó. O problema é que nós tá perdendo é combustível. Isso sim, não tem um posto. Machinho, não tem nenhum posto aqui perto, velho. Acabou a gasolina. Acabou o diesel. Acabou? No meio da subida, velho. Ah, beleza. Ah, não, cara. Não é possível. E agora? O guinche aí, mano. O NASA vai te empurrar ali. Quem ficou pra trás agora? Quem ficou pra trás agora? Cara, olha lá. O machine, ó. Tô aqui na frente. O machine, ó. Cara, mantenha numa faixa aí que eu quero ultrapassar, cara. Não, na outra, mano. Eu já tô nessa, cara. Eu vou bater na outra. Vou bater na árvore. Beleza! Bateu. Ah, é óbvio, né? Mas pior que não foi culpa sua, não foi culpa minha mesmo. Não foi culpa minha, não. Caramba, mano. Mano. Os caras não querem um posto de combustível, não. Oxi. Não tem, filho. Já tá piscando o negócio de novo ali, ó. Eita, pega. Já tá piscando? Tá piscando ali o... A luzinha da reserva, cara. Tá doido. Oxi, lá é ele. Sai fora. Beleza. Ó, cheguei aí, ó. Cheguei, cheguei. Ah, estrada de terra, mano. Pois é. Oi, a gente vai passar no lago aqui, ó. Que da hora. Mano, eu sabia que ia ter estrada de terra, mas tão... Mano, eu não consegui nem passar num posto, filho. Nossa, precisava ter um zigue-zague aqui, é? Meu Deus do céu. E é descida ainda, filho. Ô, galera, espera eu, espera eu, pelo amor de Deus. Calma. Eita, rapaz. Calma. Indo devagarzinho aqui, filho. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Deixa eu colocar em terceira. Mano, coloca em terceira pessoa e dá uma olhada no que vocês estão fazendo aí. Isso daqui é fisicamente impossível, tá? Olha isso, velho. A distância que o caminhão tem pra passar é muito pequena, ó. É muito curta. Isso, para mesmo, cara. No meio do morro, né? Calma, calma, Gu. Calma, cara. Você está muito nervoso. Cara, você está muito nervoso. Ai, mano, o cara só fala para eu perder o meu embalo, mano. Abre aí, machinho, que eu vou ultrapassar. É zoeira, cara. Não tem como ultrapassar aqui, não, doido. Calma aí. Ah, está tranquilo, cara, ó. Nossa. Nossa. Eita, o cabelo está drifando aqui, filho. Desliguei, desliguei para economizar gasolina. Economizar o diesel, né, ó. Cadê o NASA? Sumiu. Está lá na frente. Tem gente boa aqui, ó. Já estou até quase saindo. Está na banguela aí também? Está quase. Mano, o meu aqui, ó. Eu tenho um golinho, velho, de diesel só. Eu tive que desligar o caminhão para aproveitar a fiebra. É para desligar aqui na frente. Tem uma descida boa. Desliga aí. Aqui, ó. Ó, a gente está quase chegando, ó. Eu já desliguei aqui, já. Ó, liguei de novo. Puxa, o que é isso? Água? A gente vai passar na água. Vai passar na água. Eu já desliguei aqui, já para... Meu Deus. Não é fundo não, né? Não. Eita aí, moleque. Caramba. Ô, mano. Se tivesse dano aqui, mano, nos caminhões... Esse caminhão já está todo estragado. Virou as direitas aqui já? É, a entrada é a direita aqui, ó. Eu acho que aqui é a... Ah, é aqui, ó. É aqui na frente já. Ah, ainda bem, né? Ainda bem que a gente vai ter que manobrar. Só esperar o Gervanço fazer a entrega ali? Gervanço. O Machini me derrubou, né? Você lembra, né, Machini? Não te derrubei, não. É, Machini foi na maldade, tá? Isso, eu derrubei. Tem que derrubar ou não, sabe? Olha, ó. Tenta achar, ó. Carga para Sacramento, mano. Rapaz, mas no servidor aberto aqui é difícil pegar a carga, viu, galera? É uma briga, mano. Ai, meu filho. Vambora. Ó. Até Sacramento. Machini, puxa para nós aí, ó. Já tem um parceirão novo aí. Olha lá, estou acelerando tudo aqui. Puxa para nós aí até Sacramento, hein, fi? Nossa. Calma. O NASA lá atrás. Eita, pega. Aí teve que mutar uns caras aqui. Os caras colocando música, galera. Tava infernal o negócio, fi. Tava uma barulheira que não teve condição. Calma. Que isso, Machini? É porque eu acho que eu não... Machini, esse cara vai te tombar, mano. Não vai, porque eu acho que eu não estou vendo ele, cara. Nossa. Nossa, Machini. Ó, Machini, vai com calma, cara. Ah, mas eu estou indo com calma, cara. Eu não estou indo tão rápido. Meu Deus, velho. Carma. Aí, ó. Aí, ó. Primeira pessoa ainda, ó. Tranquilidade. Eita, lasqueira. Cadê o NASA? Cadê o NASA? Não, na tranquilidade. Tudo devagar, na base. Primeira pessoa. Pulei aí, NASA. Estou indo devagarzinho para não dar ruim. Qualquer coisa, Machini. Diminui a velocidade e deixa ele passar, fi. O cara está muito louco, mano. É porque eu não estou vendo. É porque eu multei, porque, cara, estava uma barulheira. Os caras ficam na música lá, você ficou bravo, né? Multou tudo. Eu quero ver, sabe o que acontece? Na hora que chegar na serra ali, o ensacramento, você multou todo mundo. Os caras vão estar invisíveis para você. Você está lascado para passar lá, mano. Você não vai ver ninguém? Mas é, infelizmente, porque também eu não sabia qual que era. Tinha um que estava tocando música ali. Ó. É, estava com a música de reggae, aí tu quer o quê? Direito autoral, fi? Ou não? É, fi. Infelizmente. Nossa, mano. Perdi o embalo, velho. Também perdi o embalo. Vai, carroça. Aí, eu estou acelerando. Aí, agora sim. Ô, você não quer descer pelo barranco aí só para ver como é que é? Pode ir, Nasa. Pode passar, fi. Se o seu caminhão é mais forte, mete marcha. Já perdi o embalo, fi. Nossa. Estou colocando o Manuel aqui, ó, para eu acelerar mais, mano. Vou esticar mais a marcha do caminhão, ó. Eita, pega. O Nasa está embrasado. Ô, eu curti as carretas, hein. Calma. Olha lá, mano. Olha que da hora, velho. Nossa, a descida aqui. Cuidado nas curvas aí. Mano, calma. Ainda bem que eu configurei bem a minha direção aqui. Ela está um pouco mole, velho. Se vocês não mexeram lá, a direção vai estar dura que não há pedra, filho. É, a direção está ruim mesmo. É. Provavelmente ela só vira na hora que você freia, né? Exato. É, então. Eita, aqui tinha que embalar. Pode subir, Nafiro. Perda embalo, não. Ah, meu caminhão. Vocês perderam muito embalo, velho. Rapaz, isso daqui vai dar ruim. Perdeu embalo. Perdeu muito embalo. Eu estou embalado, mas vou ter que frear. Está patinando. Teve que frear. Está patinando. Olha isso. Caramba, deu ruim, deu ruim, Nasa. Meio deus. Calma aí. Beleza, cara. O que foi, Nasa? Não subiu ali? Não, não se esquece. O cara fechou o caminho. Aí, ó. Agora fui. Eu tive que frear. Cara, como é que eu vou sair daqui, mano? Está patinando. O meu patinou. O meu patinou. Deixa o freio de mão e acelera. Depois você solta. Não, mas é que eu estou na grama, mano. Eu não consigo voltar para a estrada. Ih, vai ter que voltar. Não, não. Vou nada, filho. Vou dar um jeito, ó. Aí, ó. Peraí. Está indo, está indo. Estou indo, estou indo. Rapaz. Deixa eu botar uma segundinha aqui, ó. Aí, ó. Mas, rapaz, que merda que eu fui fazer, viu, cara? Cara, vocês perceberam que eu... Vamos fazer uma tática. Ah, não. Não está funcionando. Agora está. Primeirona. Aí, ó. Não está vindo, Nasa. Eu estou chegando. Achei que era tu aqui na frente. É o Paulão. Calma aí, calma aí que eu estou conseguindo. Por favor, meu parceiro. Não me atrapalha. Calma aí. Cara, por favor. É aqui, mano. Eita, pega. Não, e logo. Eu acho que está chegando a entrada do lugar. Que câmbio burro, velho. Ô, espera eu aí, cara. Eu estou no meio da subida ainda. Vou esperar aqui, ó. Vamos esperar o Gu. Cuidado com o mesmo piso, filho. Cuidado, Nasa. Nossa, esse cara vai te inventar, Nasa. Curva. Meu piso. Curva. Nasa, cuidado. Não, esse cara... Meu Deus. Cuidado com o mesmo piso. Passa reto, passa reto. Nossa, velho. Nossa, é curva. Nasa, eu vou jogar aqui na direitinha, tá? Ah, pega. Você lembra que tem uma árvore em alguma dessas curvas, né? Ah, é. Obrigado por avisar. Eu cheguei nela agora. Não esquece. Não esquece daquela árvore, mano. É, eu passei dela agora, tá? Acabei de passar. É marcha, filho. Eita, pega. Meu Deus. Carma. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Calma. Nossa, ainda bem que você lembrou, cara. Eu já estava chegando nela. Caraca. O cara lembrou. Não, mano, você vai ver. Na hora que a gente chegar na entradinha de sacramento lá, o B.O. que vai ser. Porque eu acho que vai estar todo mundo lá, mano. É certeza, velho. Devagar, devagar. Com calma. Rapaz, mas esse daqui é muito perigoso, filho. Será que existe uma estrada assim mesmo, sem guardi-reio, sem nada, mano? De caminhão é pior, cara. Deve existir, não deve existir uma estrada assim, velho, na vida real? Ah, subida, gente. Embala. Calmou. Meu Deus. Mano, eu vou tacar no manual, velho. Cara, eu estou indo muito com medo aqui, cara. Eu estou com muito medo de ficar aí, velho. Sétima marcha, ó. Embaladão, fi. Aí, ó. E perderam em bala, hein, ó. Volta pra sexta. É a sexta, NASA. Sexta marcha, fi. Aí, ó. Agora foi. Aí, ó. Botou no manual, vocês foram no automático mesmo. Não, eu estava no automático. Eu estava no automático, mas eu estou reduzindo ali como precisa. Igual agora, na subida ali, deu certo. Ih, está chegando. A gente está quase na entrada, em mais duas curvas só. Está chegando na entrada ali já. Calma. Olha essa curva, o cara capotar aqui. O outro caminhão que estava com a gente ficou pra trás, hein. Ele está aqui na frente. Não, tinha mais um aqui. Tinha? É um pequenininho? Isso. Aí, ó. Nossa, olha essa curva. Olha essa curva, mano. Olha isso. Aqui, se o cara não cuidar, já era. Nossa, morri, morri, galera. Morri. Sério? É zoeira, fi. O pai é piloto, mano. Beleza. Cuidado aqui, tem construção no meio da rua. Já avisando. Acelera aí, ó. Como é que vai acelerar? Você tem construção, homem. Vai, meu filho. Meu Deus. Não vai perder. Tem placa. Tem placa. E já está na entrada, cara. Não, não, mano. Você acabou com o embalo de todo mundo, mano. Não, ó. Já estamos na entrada. Como é que vai entrar 300 km por hora? Aí, ó. Já chegamos aqui. Agora que vai começar o pesadelo. Mano, já dá pra ver lá a estrada, ó. Família brasileira. Aqui vai começar o BO. É, aqui é o problema mesmo. Ó as pedras. Cadê? Ó, o NASA está na bota aí, mano. Calma. Já tem pedra aqui, né? Vamos ver aqui, ó. Eu duvido que a gente consegue fazer isso. Beleza. O cara já parou aqui, ó. Mano, deixa eu ver no mapa se tem alguém aí nessa rota. Mas, China, a rota está livre, mano. É só você, fi. Beleza. Eu pari o caminhão que ele começou a patinar, mano. Está derrapando o caminhão. Arma. Nossa. Ah, e é essa curva. É, a estrada vai dar uma afinada, ó. Você lembra? Eu lembro, mas é a curva, né? É, é a curva. Pelo que eu percebi, na hora de você escolher as carretas lá, o baú é o maior caminhão, cara. É a maior carreta que tem, tá? Então, se você pegar o baú e vira aqui, ó, você está lascado. Ó, foi patinando, mas foi. Eita, pega de primeira pessoa ainda. Vamos embora. Vai ter que abrir bem um pouquinho aqui, ó. Eu fui patinando ali, mas foi. Meu amigo. Tem que tomar cuidado. Calma aí, Nasa. Nossa, quase que caiu ali. Nossa, está patinando aqui, ó. É, eu fui patinando. Ó o cara, olha lá a carreta dele caindo, ó. Ah, mano, essa pedrinha aí vai... Mano, ela vai atrapalhar. É, vai atrapalhar. E atrapalhou mesmo. Quase que caiu. Tem uma agarrada aqui. Passou, passou. Alma. Aí, moleque. E aí, Machini, operação resgate para o NASA ou não? Pera aí, pera aí. Poxa, veio um cara de carro aqui, fi. Tem um cara de carro aqui me empurrando. Ué, enganchou onde? Ah, deu ruim aqui. Enganchou, eu não sei aonde que enganchou aqui. Deixa eu ver, Machini. Eu estou na frente. Como você não sabe, cara? Tem uma pedra do teu lado, mano. Cara, nem está encostando na pedra, homem. Lógico que está, mano. Não dá nem em ré. Está de brincadeira. Não, mas continua acelerando. Acelera. Ele está indo bem aos poucos, ó. Pode ir, nós. Continua acelerando. Eita, eita, eita. Aí. Não olha para trás. Olha lá, olha lá. Não olha para trás. Ah, apareceu mais um ali. Eu estou vendo, ó. O cara de carro estava me empurrando, fi. Ele estava me empurrando. Ele te empurrou, Nasa. É. Ih, o cara de carro ali, ó. Tem que ir dançar? Calma aí, calma aí que eu vou resolver esse negócio aqui. Ô. Isso aqui não vai ficar barato, não, fi. Eu vi isso, hein. Calma aí, calma aí, Nasa. Ele te empurrou mesmo? Não sei. Ah, então não... Pelo que eu estava em primeira pessoa, mas... De qualquer forma. Ele está vindo aqui. A culpa é dele eu ter caído. Ah, é dele, né? Ih. Ele está chegando... Olha ele tentando cortar o cara aqui onde tem pedra, mano. Meu Deus, velho. Tá, pega. Mano, eu vou deixar... Olha lá. Ô, maldoso. É que para mim, só está ele passando aqui agora. E a Ego vai empurrar ele mesmo. Ah, mano. O cara está empurrando todo mundo, fi. Vai, fi. Vamos, vamos. Vamos embora. E o Nasa agora? Já é. O Nasa... Mapa de Santos, né? Nós vamos de Santos até o Rio de Janeiro. E o Nasa com a sua carga de canos, né? Lá ele. Vai, Nasa. O cara está levando cano atrás. Sai fora, mano. Lá ele. Lá ele? Olha, o GPS está mandando... Ele está mandando passar dentro da rodoviária, mano. Passar dentro do posto. Cara, vocês podem ter a visão da praia. E vocês preferem ir lá pelo canto do que passar pela praia. Beleza, cara. Beleza. Beleza, mano. Aí, Amar. É muito fácil aqui, galera, ó. Ó, o caminhão aqui é muito lerdo, fi. Esse daqui. Você catou o caminhão mais velho que tem, né, Machini? É. Ó, peraí. Deixa eu subir um pouquinho o giro. Nossa, a marcha desse é longa, hein. Vai ter que acelerar tudo também, né? Porque senão não anda. Cara, eu recebi uma multa de 600 conto, fi. Baratinho, pô. Tem dinheiro. Ah, beleza. Ó, segue as placas, hein, mano. Tem filho que vem, fica os freios. Se o Machini errar... Tô na esquerda, Nasa. Então, tô dando a freadinha. Calma. Meu Deus. Início da serra. Beleza. O caminhão agora vai apagar também. Não, calma aí, fi, ó. Você vai ver um trovão aí passando do seu lado, fi. Ó. É, e a curva aí? Olha a força, fi. E essa curva aí? Aqui, ó. Faço de boa. Meu Deus. Faço de boa, né? Do lado de fora da pista, né, ó. É. Cadê o Nasa? Ah, tá lá atrás. Coladinho aqui, fi. Deixa eu ativar a HUD aqui. Calma que tem coisa aqui agora. Imagina, eu acho que você tá batendo na parede, cara. É, mas eu bati pra não bater no teu caminhão e não ficar... Ah, é. É, é. Os três patetas na serra, ó. Olha isso, Nasa. Eu tenho que empurrar o cara pra ele ir, mano. O caminhão não vai, cara. Eu tô acelerando. Eu reduzi, mas não vai. Vai, fi. Eu tô empurrando essa carniça aí pra ir, ó. Obrigado. Ô, caramba. Eu perdi até o embalo agora. Caminhão é fraco. Vai fazer o quê? Nossa, a curva é fechada ainda. É só um pouquinho. Nossa, Machini. Aí é, mano, dono da rua. Ah, fi. Pra aproveitar o embalo desse caminhão aqui, não ia frear, não. Ó, e aqui, ó. É curva fechada pra direita, hein, ó. Amo, caminhão. Só tranquila. Ó o Barney Ray aí, ó. Eita, pega. Ainda bem que a gente abasteceu antes, hein. Machini. Tem uma curvinha fechada aí. Não freia. Não freia que eu tô no embalo. Eu não tô freando. Não vou frear. Não freia. Eu tô no embalo. Amo, caminhão. Eu não freio ele, não. Eu só bati na parede ali, só. Tá de boa, fi. Vambora. Amo, caminhão. Vamos, tchê. Bom dia. Eita, pode rir, Nasa. Carreiro. Tinha que... Tinha que... Essas cargas é muito grande, cara. É muito grande, fi. Rapaz, tinha que ser quatro vias aqui. É, então. Eu acho que a Serra de Santos é quatro vias, mano. Não é pra tá assim, não, fi. Não, e sem paciência. Que, fi? Tão buzinando, ó. É o Nasa que tá buzinando. Deixa eu ligar o farol aqui, né, galera? Que se não toma multa, né, mano? Ó lá, machine. Tá liberado a ultrapassagem. Você viu a placa ali, né? Não, pode ultrapassar. Não é pro caminhão se manter à direita, não, ó. Não troca de marcha, não, caminhão. Calma, fi. Mas caminhão seu velho aí até que tá dando conta, ó. Tá nada, tá num choro, né? Tá dando conta, sim, mano. Tá chorando. Precisava de uns dois pedais de acelerador ali pra fazer andar. Valeu, machine. Cara, o machine tá ficando pra trás mesmo, hein, Nasa. Caraca, calma. O meu caminhão não pode ver o do machine que já quer grudar, cara. Só não, calma aí. Olha aí, oxi. Nossa. Deu um acidente, acidente? Quase. Nossa, mano. Esses caras vão se matar. Vai na frente, Nasa. Calma. Vai na frente, fi. Que isso, mano. Ô, cara. Que briga. Olha, tá registrada que é a briga de caminhoneiro, ó. Vai, Nasa. Pode ir, fi. Nossa, esse cara é meio louco, machine. Não dá trela pra ele, não, fi. Aí, ó. Calma aí. Quase que o machine se foi ali na serra, ó. O meu caminhão tá puxando pro lado sozinho, fi. É, então. Adivinha. Ó lá, ó. Ó a treta. Ó a treta. Sai, machine. Ó o carro aqui. Que isso, véi. Ah, não. Onde vocês estão indo, mano? O Nasa foi. Eu consegui fazer a volta. Meu amigo. Mano, o que esses caras tem na cabeça, véi? O nada, o nada. Aí, ó. E aí? Já tá bom. Já tá bom. Já tá bom. Ó, coisa. É inacreditável o negócio desse, cara. Calma aí, que eu tô no manual. Tem que voltar 10 marchas. Cara, você tem espaço aí, homem? Calma, moço. Aê. Calma. Ah, tem que descer aqui, hein? Vai descer não. Ô, machine. Mano, tu tá fazendo drift? Que isso, cara? E aí, fi? Vocês vão ficar se machando aí, mano. O cara não espera. Calma, moço. Mas aí, fi, eu preciso cagar, mano. O cara não espera, eu tô na frente. Caiu. O que é isso, machine? Ai, já era. Ah, não, mano. Olha isso, véi. Olha o que que os caras conseguiram fazer, mano. Rapaz. O cara não anda, cara. Mano, um de cada vez, cara. Tá parecendo a creche aí, véi. O cara não anda. Vamos, véi. Ô, machine, para, cara. Eu não fiz nada, cara. Não fez nada. Olha isso, mano. Olha aqui. Olha o espaço que vocês têm para passar. Eu me distanciado mais, gente, agora. Dá para andar perdendo, não. Ah, tá. Acho que vai derrubar. Calma. Ah, beleza. Não, cara. Ó. Ó, fizemos as pazes, hein, mano. Calma aí. O pedágio ali na frente, ó. Tem pedágio, mano. Respeita o pedágio. Mas dá para passar direto ou vai ter que parar? Eu acho que tem que parar, mano. Vou separar nesta, machine. Eu vou. Ah, eu vou acelerar tudo também. Se a NASA estiver na frente... Passei, passei. Acho que eu vou naquele da direita ali, mano. 50 conto o pedágio, filho. É que cobra por eixo o negócio, né? Meu Deus. Meu Deus. Nossa. Como que eu passei isso, velho? Passei ali. Boa, mas não. Ai. Olha o NASA. Fique esperto para não perder a entrada, mano. O NASA foi embora, tu viu? Olha isso, Brasil. Olha isso. Olha os caminhões. Olha os caminhões. O meu GPS estava te aburrugando, filho. Cara, eu não consigo manter na estrada, velho. O que que é? Pois é, o que que está acontecendo aí? O caminhão aqui está muito molenga, mano. Ah, beleza. Olha o NASA lá também, ó. Eu estava vendo o GPS, foi calmo. Cadê o NASA? Mano, a gente vai pegar o traço de serra pela nós, NASA. Ó, tem um posto aqui, se vocês quiserem abastecer. Não sei como é que está a situação. Não, não. Aqui está com metade, ó. Calma. Mano, estou indo de boa aqui, filho. Ah, beleza. Está lá na frente, ó. É porque eu quero ficar longe no machine. Beleza, né? O machine aqui, ele estava tentando me tombar. Ah, tá. Ó, direita, filho. Ó, na hora que começar a serra, você espera a nós, filho. Prena aqui já, direitinho. Aqui é só descida, filho. Aê. Ó. Agora dá para o meu caminhão andar, pelo menos. Ô, NASA, dá uma reduzida aí só para esperar a gente, mano. Calma aí, para aí, para aí, para aí. Não, não precisa parar, não. Só diminuir um pouquinho. Aê. Meu Deus, ó, o radar, 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 meu Deus do céu. Não freia, não, velho. Sujeito a tombamento. Olha a placa, hein. Eu estou quase 80 por hora aqui fazendo as curvas, ó. Mano, eu estou vendo aqui no retrovisor o machine colado, filho. Ninguém pode errar, mano. É. E um errar, todo mundo vai de arrasta. Aí logo eu estou na frente, né? Logo você, mano. Bom que a culpa não é minha. Eita, moleque. Mano, eu estou gelando, tá? Caramba, eu também, mano. Mas vamos acelerar, hein, ó. Caraca. Vai lá, gostar, já era. Mano, é muito fechado essa curva, NASA. Caramba, o negócio é uma barriga, mano. Não acaba não, filho. Oxe, é infinita. O paredão aí, ó. É infinita, ó. Vamos lá, que eu estou na boleia, mano. Não freia, não. Ó. Só vai, NASA. Aí, rapaz, ó. Oxe. Eita, pega. Agora embalou. Mano, se fosse de carro, a gente não tinha conseguido, mano. Eu tenho certeza. Direita, hein, direita. Direita. Vai, é proibido frear até o final. Belém, então. Vamos embora. Nossa, nossa. Mal, NASA. Foi mal, filho. Rapaz, que burro aí, filho. Ah, eu vou por aqui mesmo. É proibido frear. Não, eu acho que vai aí, vai aí. Nossa, o NASA, onde está, mano? Você vai contra a mão aqui. Eita, moleque. Calmou. Aí. Pode vir, NASA. Pode ir, vai na esquerdinha aí. Pode ir. Rapaz, tem que embalar aqui de novo. Serra de novo? Não, eu acho que aqui é só estradinha mesmo pra acelerar, ó. É... Aqui aconteceu alguma coisa de vocês também? Acabou a gasolina? Acabou o combustível. Vai, vai. Aproveita que tá na descida, ó. O emoji aqui. Mas o de vocês acabou também ou não? Eu não consigo andar reto não, cara. Na moral. Acabou a barata. O cara não consegue andar reto. Não me fecha, não. Acabou a gasolina. Do NASA não tem mais... O NASA não consegue manter o caminhão reto, ó. É, só foi eu falar que nem eu, viu? Aqui tá indo embalado. É, então. Mas o duro é que eu acho que não tem posto aqui por perto, ó. Eu tô quase na reserva já, hein? Não, a gente chegou no rio, ó. Só que o posto é lá na frente só, mas não. Pois é, o de vocês aí, vocês não tão nem na reserva? Não. O meu, ele tá um pouquinho menos da metade. Só que não chegou na reserva não, mano. O meu tá quase na reserva. Você encheu o tanque esse caminhão aqui, então gasta. É, caminhão velho, filho. Aqui é tecnologia nova. O caminhão é mais econômico, ó. Ih, Machini. É. Passa aí, Machini. Passa aí que eu empurro o seu caminhão. Vai, passa no meio, NASA. Tá ainda, mas é perdendo velocidade? É, vai. Na hora que você passar, eu vou embrenhar atrás aí e eu empurro. Oxe, tá sem gasolines aí mesmo? Ah, tá só embalado. Mano, é capaz que você vai chegar num lugar lá e vai dar ainda pra você estacionar de boa. Eu acho que não, Gu. Tem a ponta pra subir. Olha, no finalzinho à direita, Fim. Ó, vê se vai aumentar a velo aí. Eu vou começar a empurrar o seu caminhão, ó. Tá dando certo? É, tá mantendo 50. Tá, mas você... Aumentou a velocidade. Você não engatou a ré, não, né? Não, sem querer eu tinha engatado, mas agora não. Sem querer. Eu só ouvi o barulho aqui, mano. É, agora aumentou a velocidade. Ó, eu vou te ver. O Gu tá rebocando. Já corta no posto, ó. Já corta pro posto, ó. Nossa, é fechado aqui? Deu certo? Deu certo, abastecendo. Aê, moleque. Reboca de corre. Eu tô voltando pela contramão aqui mesmo. Nada, cara. Eu tô indo pro outro lado. É, é isso aí. Muito obrigado aí por terem assistido. E obrigado, vocês dois, por terem participado. Então, pessoal, acabei de fazer a entrega aqui. Acabei de descarregar. Acabei de descarregar. Acabei de descarregar. Acabei de descarregar. Acabei de descarregar.